Meia dúzia. Tudo pronto? Atenção! Oi, dada a partida para o terceiro páreo do programa. Rufar dos tambores. Aí tomando a ponta e vai livrando o corpo inteiro. Um de luz de vantagem. Runaway, baby, passou para o segundo. Limonito aparece em terceiro. Doralice em quarto. Os animais vão para o final do prolongamento. Na ponta, ali por dentro, Rufar dos tambores. Lá por fora, Limonito vai passando para o segundo junto aos paus. Runaway, baby, recolhida em terceiro. Doralice aparece em quarto no final da grande curva. E o ponteiro é o Rufar dos tambores. Runaway, baby, avança para cima do Limonito na luta pela segunda. Doralice aparece em quarto, contorna a curva de chegada. E eles vão entrando pela queda final. Limonito avança para cima do Rufar dos tambores. Na luta pela primeira colocação, Rufar dos tambores e Limonito. Runaway, baby, encerrada lá por dentro. Vai sendo lançada por fora. Vem tentar descontar na luta pela segunda. E o Rufar dos tambores é o ponteiro. O Limonito aperta o cerco por fora. E o Rufar dos tambores tirou na frente. Dois e três, Limonito em segundo. Runaway, baby. Avança por fora e tenta a segunda. Firme na ponta, Rufar dos tambores. Cá por fora avança, Runaway, baby. Briga com o Limonito pela segunda. Aproximam-se da meta. Cruzam a faz de avinal. Três, um, dois e quatro. Foi o que vingou neste terceiro par. Anunciamos a fácil vitória de Rufar dos tambores. Rufar dos tambores.